Oi gente, tudo bem? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo porque a gente tá chegando a mil inscritos e vai rolar sorteio quando a gente chegar a mil inscritos. Então, se inscrevam logo, hein? Hoje eu vim mostrar pra vocês os últimos livros que eu comprei mais ou menos nos últimos dois meses, por aí. Pra quem não sabe, esse canal também é pra falar sobre livros, né? Só sobre maquiagem, nem roupa. E eu gosto muito de ler, eu tenho que trazer sempre algumas resenhas. Eu comecei fazendo resenha e vídeo, só que a partir de agora as resenhas vão ser feitas lá no blog. O link tá aqui embaixo do blog, vocês podem ir lá conferir a hora que vocês quiserem, que sempre vai ter uma resenha ou outra, tá bom? Então, vamos começar a mostrar os livros. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é uma série, na verdade, que é a série After, da Anna Todd. Ele é da editora Paralela, tá? Esse livro foi baseado numa fanfic de One Direction, mas calma, se você não gosta de One Direction, não tem problema. É só você ir lá no blog que você vai entender tudo direitinho, se você vai gostar da história do mesmo jeito. Então aí, essa série é composta por seis livros, que é After, After 2, que é After Depois da Verdade, After 3, que é After Depois do Desencontro, After 4, que é After Depois da Esperança, After 5, que é After Depois da Promessa, E por último, tem o Before, que conta a história do personagem principal, antes dele conhecer a personagem principal. Gente, eu gostei muito dessa série, a resenha tá lá completinha no blog, é só vocês virem aqui embaixo, que vai estar linkado pra vocês. Deem uma olhada lá. Um outro livro que eu comprei é o livro Calafrio, da Meg Stiveter, alguma coisa assim. Ele é o primeiro livro da série Os Lobos de Mercy Falls. Eu ainda não li, e gente, olha essa capa aqui, linda. Linda demais essa capa. Ela não é a capa original, não é a primeira capa desse livro, porque eu me lembro de ter visto esse livro várias outras vezes, quando eu ainda era blogueira literária. E eu me lembro que era uma capa bem diferente, bem mais simples, só que eu achei essa daqui linda. E eu nunca li. Então, assim que eu ler, vai ter resenha lá no blog. Um outro livro que é muito neném, que na verdade eu não comprei, o meu namorado me deu de presente, porque ele sabia que eu queria muito, que é o Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. E esse livro aqui, ele tá com a capa do filme, né, que é a capa mais nova. Gente, eu li depois de ter visto o filme, e eu confesso que foi uma experiência bastante interessante. E em breve vai ter resenha lá no blog também. Assim que sair, eu vou atualizar esse vídeo aqui na descrição e colocar aqui embaixo o link pra vocês terem uma olhada também na resenha. Esse livro, ele é da Intrínseca, e acho que todo mundo o conhece, porque esse filme saiu recentemente nos cinemas. Outro livro que eu comprei é o livro A Coroa, da Kiera Cass, que é o quinto livro da série A Seleção, que vai fechar a série, pelo que eu entendi, infelizmente, porque eu amo essa série, gente, eu amo essa série. E eu ainda não li, eu quero muito ler, tô muito ansiosa, e gente, essa capa também é linda. Os livros, as capas dessa série são muito bonitas. Esse livro é da editora seguinte, e ele é da Kiera Cass. Acho que já foi isso, né? Um outro livro que eu comprei foi O Segredo, da Rhonda Barne, Barne, Birney, Barne, não sei. É um livro muito famoso. Quem gosta muito desse livro é a blogueira Tassiela Alcolea. Ela vive falando desse livro em vários vídeos, no Snapchat, ela fala que esse livro mudou a vida dela, e muita gente concorda com ela, então eu decidi comprar e ver no que dá. Ele ainda tá com um plastiquinho, eu quero pegar uma época pra ler ele com calma, de preferência quando eu já estiver de férias da faculdade. Então, ele tá aqui, espero que ele me dê tantas surpresas e realmente mude a mim como mudou a tanta gente, né? Vamos ver. Assim que eu ler também tem resenha lá no blog. Outro livro que eu comprei é do queridíssimo tio Rick. Quem não sabe quem é o tio Rick é o Rick Yordan. Ele escreveu os livros do Percy Jackson, que tiveram os filmes, mas gente, se você nunca leu o Percy Jackson e você viu os filmes, ignora total aqueles filmes. Porque eles não tem nada a ver com a história do livro. O livro dá muito, muito melhor. Então, leiam os livros, tá? Enfim, o livro que eu comprei foi O Sangue do Olimpo, que é o quinto livro da série Os Heróis do Olimpo, que é uma série que vem depois de Percy Jackson, que é muito legal. Eu confesso que eu tenho o quarto livro aqui em casa e eu ainda não li. Mas tava na promoção, então eu decidi comprar de qualquer jeito. Ele é da editora Intrínseca e, gente, eu preciso muito releir Rick Yordan, porque ele é muito bom. Quem é fã de mitologia como eu vai gostar muito dos livros dele. Ele tem livro de mitologia egípcia, grega e romana, o que é muito legal. Um outro livro que eu comprei é esse, outro livro da Diodio Moyes, que é A Garota Que Você Deixou Para Trás. Ele não tem nada a ver com Como Eu Era Antes De Você, mas eu decidi comprar, eu comprei depois que eu terminei de ler Como Eu Era Antes De Você, porque eu gostei bastante da escrita da autora. Então eu acabei decidindo comprar, ele também tá no plástico, também estava na promoção. E não sei, agora que eu conheci essa autora, eu espero poder ler mais dela. Tem a continuação de Como Eu Era Antes De Você, se eu não me engano, se vocês estiverem enganadas, por favor, me digam, que eu também quero ler. E por último, o último livro que eu comprei é o livro Azeitona. Esse livro foi escrito pelo Bruno Miranda. Se você não conhece o Bruno Miranda, aqui está ele, se vocês vão conseguir ver aí. O Bruno Miranda, ele era um booktuber, ele é um booktuber, ele é blogueiro literário. E eu acompanho ele, gente, há muitos anos. E eu lembro que ele sempre quis escrever um livro. E aí ele lançou o livro Azeitona, já faz um tempinho que ele lançou. E eu aproveitei pra comprar agora, pulendo, e assim que terminar, vai ter resenha no blog. O livro dele é a editora Planeta. E, gente, não se assustem pelo nome, a história não tem nada a ver com Azeitonas, tá? É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deem um like aqui embaixo. E se inscrevam pra receber novos vídeos. E também, como eu falei lá no começo do vídeo, quando a gente rejeita de mil inscritos, vai rolar um sorteio aqui no canal. Então se inscrevam, se inscrevam muito. E é isso, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!